Muito foda. Já te jogaram o celular na cabeça? Jogaram o celular... Esse show foi... Toda vontade, tem que ter uma confusão. Jogou na cabeça do Zé, pegou na dele, pegou na minha. Aí ele, zangado, pegou o celular, jogou de lado do celular, pegou na cabeça... Joguei o telefone... Joguei no palco, em cima... Pegou no funcionário dele aqui, que cortou a testa do cara. Pode ser o meu recorde aí. Mas por que te jogaram o telefone? Não, o Caba tava querendo jogar o celular pra ele tirar uma foto. Aí eu disse ao Caba, calma, calma, calma. Tanto é que eu faço... Quando ele jogou, tava ele lá abraçado com o Rayo, sei lá. O cara queria uma foto, ficou sem o telefone. Não, aí arrumaram o celular dele. Arrumaram? E a testa? Arrumaram a testa também? Que cagada. Que cagada. Manda um abraço pra ele, Bruninho. Bruninho, Bruninho, desculpa, Bruninho. É, Bruninho... Não, porque você não manda um celular pro Caba, que você deu fim. Eu tô sem dinheiro até pro meu celular, meu amigo. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Ah, eu tô sem... Aqui, leva pra ele, pronto. Ele vai ficar sem telefone, não. Você leva pra ele, tá bom? Bruninho, meu filho, desculpa aí, lindo. Dá pra ele de presente aí, tá bom? Pronto. Aqui é pra gente receber ligação, né? Agora, ô Zezo, você não... Tem o vídeo? Tem o vídeo disso? Cadê? Aí... Olha lá, olha lá. Você viu lá? Olha lá, olha lá. Você viu? Ai, ai, ai... Que paulada. Que paulada. Isso virou a figurinha. Virou a figurinha do Whatsapp. Virou meme. É, virou. Ele se pega essa fuma é porque o menino apelido dele é fuma na chuva. A venta dele é um pouquinho avantagada. Ele consegue fumar chovendo, né? É, chovendo. Charuto ainda. Ah. Vem cá, você vai fazer dancinhas pra viralizar no TikTok? É a moda. Dança? Eu? É. É a moda, irmão. Não. Basta eu dançando. Não, dançando você não vai fazer. O cara já canta Nelson Gonçalves. Você é louco, macho. Ele não quer sair do sofá e vai dançar. Deixa eu falar pra você. Ó, os dançadores aqui... Senta aqui comigo. Dançadinho aqui é eles dois aqui. Agora, os dois dançam mesmo. Mas você não vai dançar? No palco, aqueles dois dançam mesmo. Eu não dançando. Melhor dançar que do Risa. Não, não, não. A dancinha TikTok, irmão? Não, você é louco. Você não acha que é a viralizar ele dançando? Com certeza. Fazendo passinho? Com certeza, pessoal. Não, não, não. Você não acha que o Nelson faria isso? Oxi. Porra, meu. Ele dizia assim, porra, meu. Você acha que o Nelson faria a dança? Não, porra. Você não tem idade pra ver o Nelson cantando? Eu sempre gostei desse estilo de música. Estilo musical. Acho que por isso que eu virei Celestino, né? Mas é bom. É só quem sabe cantar. Eu gosto de Nelson. Eu gosto de Altemar Dutra, Noite Lustrada. Valdique Soriano. Isso tudo é minha praia. Valdique Soriano é demais. Tudo é minha praia. E você já foi no bar da filha do Nelson aqui? Já fui. Já cantou? Inclusive, meu empresário chegou pra mim dizendo que quer ir lá conhecer. Eu já fui lá. Fui lá. Inclusive, o Altemar Dutra Júnior canta lá, toca lá. E conheci a filha dele, a filha do Nelson, que é o bar dela lá. Inclusive, eu disse pra ele que lá dá umas gatinhas de 70, 80 anos. Olha aí, o fã clube do Altra Júnior tá lá em peso, velho. Frequentou lá em peso. Eu já fui lá. Já tive o privilégio de ir lá conhecer. E todos nós fizemos elas mais que milagre das juízes para seu